MÚSICA MÚSICA Obrigado MÚSICA MÚSICA Até está morrendo, eu não posso andar Vizinho da roda, vizinho da zerundar Até piora a boa, eu não fiz de encontrar Eu posso respirar, eu não posso andar Até está morrendo, eu não posso andar Vizinho da roda, vizinho da zerundar Até piora a boa, eu não fiz de encontrar Venha aproveitar a poluição com Deus Os peixes querem uma poluição com Deus Vejo até quem está poluição com Deus Quem é um chico meio que sobreviveu Aliás, o cara de poluição com Deus O peixe querem uma poluição com Deus Vejo até quem está poluição com Deus Quem é um chico meio que sobreviveu Só posso respirar, eu não posso andar Até está morrendo, eu não posso andar Vizinho da roda, vizinho da roda